Música Se tituiu de lancha em Morro de São Paulo, se tituiu o passeio conhecido como Volta a Ilha. Sai às 9h30 da manhã, na lancha rápida, que cabe até 16 pessoas, e retorna às 5h da tarde. Com duração de mais ou menos 8h, 9h de manhã. Música 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 O que é Canavieiras? Obrigado! Gente, essa é a última parada do City do Marinho, no passeio de lancha Volta Ilha, de Morro de São Paulo. É a cidade de Cairu. Ela é tida como a segunda cidade mais antiga do país. A primeira, Salvador, depois tem a cidade de Cairu, município de Cairu. É um terminal marítimo que, na verdade, é rio. É a das partes mais tranquilas na viagem de lancha Volta Ilha, de Morro de São Paulo. Por ser rio, as águas são mais tranquilas e a lancha quase que não sacode. É tranquila. Diferente do mar. Quando o mar está jogando um pouco, para vocês que estão pensando em vir em Morro de São Paulo e participar do passeio do City do Marinho com a lancha Volta Ilha, que é o passeio completo de lancha, no início da viagem você vai se assustar um pouco, pois a lancha, por ser rápida, cabe até 16 pessoas, trepida um pouco, balança muito. E se a maré estiver jogando, estiver mais agitada, então dá vários pulos, que no início assusta, mas depois a mente e o corpo se adaptam e faz parte da emoção da viagem. Tchau! Eita, pô, devagar, devagar, pô, pô! Eita, pô, devagar, pô, pô! Eita, pô! Eita, pô!